Bom dia, pescumantes, beleza? Hoje estamos aqui para mais um vídeo de uma série de jogos aleatórios que provavelmente vai se tornar aqui uma minissérie do canal, que é um jogo que há muito tempo eu queria trazer para vocês e há muito tempo eu já joguei ele com uma pessoa muito especial, vocês viram que eu pus bastante muito nessa frase, que é o Juninho. Ele ainda não está aqui na calma, a gente está esperando ele chegar, então eu só estou aqui para apresentar o jogo para vocês, é um dia que vocês conheçam o We Are Here, um marco dos jogos co-op, e eu não vou mentir, a gente já jogou um pouco há muito tempo atrás, a gente já jogou por umas duas horas, só que a gente nunca zerou, e na época eu tinha tentado gravar para o canal, só que aquele computador maravilhoso que eu tinha não rodava o jogo para gravar, e acabou que essa ideia morreu, mas agora a gente está finalmente trazendo o We Are Here aqui para o canal. Então, você já sabe, se você gosta dessa série de jogos aleatórios, porque a série We Are Here vai começar, se você gosta dessa série de jogos aleatórios, que eu continuo trazendo mais jogos desse tipo, ou jogos completamente diferentes, já deixe seu like e comentei sobre os outros jogos, lembrando que Pescom Magic é Pescom Magic Verdade, está sempre escrito que você não é tipo, se você não perde o vídeo, sai toda segunda, quarta e sexta, às 10 da manhã, beleza? Então, bora. Quer dizer, bora não, porque eu tenho que esperar ele chegar. Aí, pronto. Só o Reddit, tá? Então, o que queira? Você precisa saber. Pode dar o Reddit. Não. Ah, eu tô ansioso. Bom, eu vi que o tempo médio de gameplay desse jogo pode ser, variar de 5 a 6 horas. Então, como é a gente? Tá, porra. Cutscene. Nossa. Cutscene foda. O Twitter clicou para esquipar aqui, filho da puta. Ah. Uhum, uhum. Olha nós aí, nós dois. Dois pateta. Nossa, a gente foi abandonado. Pô, a gente se perdeu. Não, acho que a gente se perdeu, né? Eita. Caraca, que isso? Eu não sabia que quando você estava perdido, disparava um flare para cima e spawnava um castelo na sua frente. Conveniente, né? Conveniente, né? Ai, tinha que ser a gente para pensar em entrar nesse lugar seria uma boa ideia, né? Eu só lembrava dessa parte aí, que chegou uma assombra por trás da gente. Nossa. É outro cara com a mesma roupa que a gente? Fomos traídos. Nós estamos... Quer dizer, nós estivemos ou estávamos aqui? Acho que é estávamos, né? Alô, oi. Juninho? Juninho? Tá, com certeza eu sempre joguei de bibliotecário. Juninho? Pescomádia? Alô, oi. Eu ouvi, eu ouvi esse pescomádia. Eu ouvi, eu ouvi. Eu tinha ouvido esse pescomádia que eu estava mexendo nos negócios. Tá, cala a boca agora. Grosso. Tem muitos livros aqui que eu posso olhar. Ah, tá. Eu estou... Tem uma porta aqui com um bagulho muito estranho na frente. Eita, porra! Juninho? Você fez alguma coisa? Não. Acabei de descobrir que eu estava falando com você sem ter o rádio. Ah, para não ficarmos cortando um ao outro, porque quando você começa a falar, você para de me ouvir. Tá? Então, toda hora que você... Então, vamos esperar cada um falar e depois a gente termina, ok? Ok, câmbio. Eu não sabia disso. Eu ia falar, ué, seu áudio está cortando nada, que estranho. Ah, na verdade tem coisa na parede, câmbio. Ah, o que exatamente, câmbio? É, tem uns... Umas três lanças com um círculo no meio. Um Z deitado. Duas bandeiras se beijando. Um escorregador. O tridente de Poseidon. Um M. Um X com uma bolinha no meio. Um A com pau. E outro Z, só que agora com os coisinos ponta. Câmbio. Ok, tá. Tem alguma cor ao lado? Eita, porra. Eu olhei para trás e está escrito na parede. As respostas mentem. Escrito de vermelho sangue. Câmbio. Outra cor? Sim, algum... É que aqui eu estou vendo uma parede com olhos de várias cores e esses códigos que você está falando. Câmbio. Cor, cor, cor... Puta, não estou vendo nada. Quer dizer, as vigas têm umas bolinhas verdes nelas, mas não sei se é exatamente isso que você quer, Câmbio. Puta, tá. Você pode repetir os códigos devagar, por favor, Câmbio? Posso. Eles estão... Tipo, está três linhas horizontais e em cada linha tem os códigos. Eu vou falar da esquerda para a direita e de cima para baixo. Aí, três lanças. Poseidon, A com pau, Câmbio. Entendido? Três lanças? É, três lanças com um círculo no meio. Três lanças com um círculo no meio. Três lanças? Três. Mas lá para a frente tem duas lanças com um círculo também. Puxei também. Tá, mas calma. As duas lanças, elas estão bem depois. Não marca elas, não. Ah, tá, tá. Ok. As três lanças. Tridente, A com pau, Câmbio. Ok, ok. Tá, eu... Você o quê? Do lado esquerdo dela tem o tridente. Baixo e em cima do tridente tem o A com pau. Em cima do tridente tem o A com pau. Aliás, eu descobri. Eu tenho que ou fazer uma sequência ou achar pares. Porque quando eu tentei marcar dois, fez um som de errado e apagaram as luzinhas deles. Câmbio. Pares? Pares? Tá, eu sei de um. É, tridente e lança com três lanças com o balinho no meio. Tentei. É, por curiosidade, foi a primeira combinação que eu tentei. E não, só fez um som de errado, Câmbio. Puta que parião. Câmbio. Ele tá lá com o pau e o tridente. Nada, Câmbio. Tá que parião. A gente vai conseguir resolver esses exercícios. Não tem nada aí, não. Tipo assim, aqui tem um monte de olho. Vê se não tem alguma coisa com olhos aí em cima. Olhos, olhos, olhos. Caramba, esse jogo é escuro, Câmbio. É, escuro. Avanca aqui, não vou puxar agora, não. Ah, é, sim, sim, sim. As duas vigas que eu falei, elas têm olhinhos com bolinhas verdes dentro, Câmbio. É, só verde? É, sim, Câmbio. Verde, só verde? Sim, Câmbio. Tá, tá. É, então, a única coisa que tem duas bolinhas verdes aqui é um M com um X dentro do M e tem um, tipo, um gráfico, sabe? Tipo uma nota musical, mas parece um gráfico. Não sei se explicar direito. É, tá, eu entendi. Só calma aí que meus cachorros estão latindo, Câmbio. Voltei, Câmbio. Tá, você disse um M com um X dentro e uma nota musical, né? Deixa eu voltar lá pra ver, peraí. É, é um M com um X dentro e não uma nota musical. É como se fosse um gráfico, que ele começa com o rabinho, aí ele desce, sobe, desce e sobe. É, esse é o Z deitado com pezinhos, né? É, acho que sim, não sei. Aê, combinação alcançada. Conquista alcançada. As respostas mentem. Por que essas respostas mentem? Coisa. Agora, peraí, fica aí, fica aí, fica aí, fica aí. É, abriu a porta que tava trancada, Câmbio. Ó, eu achei um mapa. E do lado do mapa tem um livro. Do lado do mapa tem um livro e, Câmbio? E eu vou falar pra... Seu áudio agora tá cortando sozinho, Câmbio? Desculpa, Câmbio, é que... Eu vou repetir, então, ó. É que no lado do mapa tinha um livro e nesse livro tá escrito algumas coisas sobre coordenadas em inglês. Aí eu vou falar pra você traduzir, Câmbio. Beleza. Ai, meu Deus, eu passei. Eu fui precoce, Câmbio. Puta, que pariu. A porta trancou. Parabéns, Luiz Comadio. Tá, peraí, peraí. Você pode me dizer como que é a sua sala? Tá, na minha sala tem um quadro de um ganso com uma caveira no lugar da cabeça e três negócios pra colocar quadradinhos embaixo, Câmbio. Ah, então, eu não tô falando disso. Tô falando o seguinte. É, tipo assim, você saiu da sala, certo? Então eu quero que você me diga como é o lugar que você tá. Tipo assim, se tem um corredor na sua frente, se tem uma escada esquerda, mas... É uma sala quadrada fechada com o relógio tocando. Pode repetir, por favor. É uma sala... É uma sala quadrada fechada com o relógio tocando. Eu tenho visão da sala inteira da porta. Peraí, então você não saiu da sala? Eu tava numa sala com os códigos, aí a porta que tava trancada abriu quando a gente fez a combinação certa, e ao passar pela porta eu fiquei numa sala quadrada, Câmbio. Tá, tá, ok. E aí, aliás, tem uma lousa com vários símbolos estranhos também, Câmbio, que eu esqueci de mencionar. Ok, tem algum barril nessa sala? Barril... Não, Câmbio. E uma caixa? Não, Câmbio. Caralho. Eu tô vendo várias imagens estranhas, Câmbio. Oi, Repet. Eu tô vendo várias imagens estranhas, Câmbio. De que imagens? Uma máscara azteca do Crash, um gatinho com bracinhos muito curtos, uma maconha, um candelabro só que em pé, uma... não sei que porra é essa, uma bailarina com um pau gigante, Câmbio. Ah, tá, então você tá na sala aqui. Tá, você tá vendo quadros? Sim, sim, como eu disse, tem um quadro de um ganso com a cabeça de uma caveira e três coisinhas pra eu colocar embaixo. Pera, pera, repete, repete, repete. Um ganso com uma caveira no lugar da cabeça e embaixo desse quadro tem três caixinhas pra eu colocar os símbolos, imagino eu. Câmbio. Ganso com uma cabeça de caveira e o resto? E embaixo dessa cabeça de caveira tem três quadradinhos que aparentemente são pra eu colocar os símbolos que eu falei. Aqui, aqui, eu acho que achei o que você quer. Eu acho que é esse aqui pelo menos. Vou falar os símbolos e se bota. Beleza. Ó, primeiro é como se fosse um stick, só que uma cabeça de vaso. Então ele tá, ele tá, parece que ele tá segurando um vaso na cabeça. E o vaso é o dele. Ah, parece uma tigela? Sim. Achei, Câmbio, calma aí que eu vou colocar. Coloquei. Ok. O segundo é uma mesa, aí dentro da mesa tem um tipo uma cobrinha e a cabeça da cobrinha é um círculo com uma cruz. Meu Deus, Câmbio, calma. Uma mesa... Ah, tá, tá, tá. É uma mesa com as pernas tortas? Essa. Achei, Câmbio, vou colocar. Coloquei, Câmbio. Ok. O último é uma tartaruga. Tô indo colocar. Eu sem querer joguei no chão e a peça sumiu, calma aí. Beleza. Peguei de volta. Vou colocar... Coloquei... Aê, é isso! Funcionou. Ok. Olha a sala que você tá agora. Tem um demônio atrás de mim, eu sinto, mas tudo bem. Deixa eu ver como é a sala. Tem uma escada que leva pro inferno, aparentemente. Uns canos, umas caixas e uma mesa sem nada. Câmbio. Pera, pera, repete, repete, peraí, repete. É... Eu tô na porta, eu vejo uma escada no lado oposto da sala que vai levar pra baixo. Uns canos e umas caixas e uma porta fechada na minha frente. Tá, ok. Vou descer a escada, Câmbio. É, tem uma... Ela. Tá inundado, Câmbio. Mudei de ideia. Deixa uma alavanca. É... Bom, a água tá subindo. Sem parar, Câmbio. Pariu? O que antes dava pra ver da escada, agora é o chão. Câmbio. Tá, ok. Eu vou morrer, Câmbio. A água tá subindo muito. Sly, aguenta. É, eu aguento. A questão é que a água não para. É que eu tô tentando. Caramba, eu não sei o que fazer. Sem pressa, eu já tô me movendo mais lento. Tentar subir. Ah, eu posso pular. Vou pegar a altura. Câmbio, eu tô quase no teto já. Acalma, acalma. Achei, achei, achei. Tem... Ah, tem umas cores da alavanca? Eu não tô vendo alavanca nenhuma. Tem... Tem algumas cores, os canos? Vermelho. Só vermelho. Vermelho? Só vermelho. Meu Deus, Juninho. Você não sabe o quão chegou perto de eu morrer afogado. Comadre, eu também não sei o que eu fiz. Eu só girei. Mais conquista alcançada. Eu não fiz nada, mas ganhei uma conquista. A porta abriu. Caralho, meu coração, mano. Agora eu tô com medo. Eu tô num corredor escuro. Onde? Oi, repete, desculpa. Você está onde agora, câmbio? Num corredor escuro. Vou passar por uma porta. Dei numa... Acho que agora eu tô num labirinto, que eu posso puxar uma alavanca branca. Alavanca branca? É, eu vou puxar e o portão acho que vai abrir. Repete, repete. Eu tô... Agora eu cheguei numa sala em que tem um portão com umas luzinhas branca e uma alavanca branca. Que eu acho que se eu puxar a alavanca, eu vou abrir esse portão. Ok. Puxa, puxa. Abriu o portão, mas fechou outro. Ok. Eu vou tentar fazer algo que pode me fuder, calma aí. Funcionou, agora eu só não consigo voltar. Trazer abaixo... Eu tô branco? A luz... É, não, 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 já abri. Agora eu tô vendo uma mensagem. Trazer abaixo a luz de guia. É, a luz de guia. Ah, eu acho que eu sou a luz de guia. Ok, minha luz. Então, me ajude. Você entrou em um... Assim, é um corredor que você tá. Que na frente é um portão branco e atrás é outro portão branco. Mas um tá fechado e o outro tá aberto, né? Agora eu consegui passar pelos dois portões. Agora os dois portões tá pra trás de mim. Eu tô com uma parede na minha frente. Pra esquerda eu posso ir e descer. E pra direita eu sigo reto no corredor. Peraí, tá. Então, assim... Se você virar à direita e for pra baixo e descer a escada, Você vai encontrar um negócio. Mas fica aí, fica aí. Peraí que eu vou ler pra tu. Um negócio... Foda. Fica aí. Tô parado. Perdi naço. Começa aí no... Aqui. E-A-S... E-A-S tem o quê? Leste. Vai pro leste. Tô indo, calma. Pois dê dois passos para o norte. É, calma aí. Eu vou pro leste e aí eu chego numa divisória. Em que eu posso virar pra direita e que eu posso continuar reto. Eu continuo reto até o final? É, cê falou pra eu ir pra leste. Eu vim pra leste e no caminho do corredor, agora tem uma passagem pra direita, mas tem como eu continuar indo pra frente. Eu continuo indo pra frente ou não? Vai pra direita. Tá, então eu vou pra direita e vou descer. Tá. Tô numa sala cheia de caveiras e uma alavanca azul. Caveiras não, guardas. Tá, não puxa, não puxa, não puxa. Ih, se eu quiser... Não, mentira. Mas é isso, eu tô numa sala quadrada sem nada, só essa alavanca mesmo. Tá, ok. Tá, então... Ah, tá, descobri. Olha, se você apertar a alavanca, uma porta que você... Não tem aquele corredor que você ia? Sim. Se você continuasse nele, você ia achar uma porta azul aberta. Só que aí que a gente cê tá, é uma alavanca azul. Se você apertar, o corredor lá pro oeste vai ficar aberto. Pode escolher. Como assim pode escolher, porra? Eu não sei qual é o caminho certo. Mas não sei. E tem dois caminhos. Você pode escolher um deles. Eu tenho que trazer a luz. Não tem nada aí nesse mapa que pareça uma luz aí, não? Não, então, tem... Ó, aqui no mapa tem três negócios. Tem cor azul, verde e roxo. Ou, azul, verde e vermelho. E tem duas luzes brancas. Eu acho que eu preciso dessas duas luzes brancas. Eu acho que eu preciso dessas duas luzes brancas. Então, uma dessa luz branca é onde você saiu, que eu tô te guiando, e a outra é o lugar pra você ir. Eu vou te guiar pra lá, entendeu? Ok, como eu chego lá, então? Eu tô... Eu voltei da alavanca, agora eu posso continuar reto no caminho leste lá que eu tinha ido. Ou voltar aí pro oeste. Continua, continua, continua. Ok, agora eu tenho um caminho pra esquerda, eu vou virar pra esquerda. Provavelmente vai achar uma porta. Eu tô seguindo pra esquerda, infinitamente. É... Eita, porra! Eu vi uma sombra andando no fim do corredor. Socorro, Juninho. É, morreu aí? Não, mas tem uma porta azul aberta. Ó, continua. É isso aí. Você vai me levar pro cara que correu no fim do corredor. Ok, eu vou ter que ir pra aí onde ele foi. É... Tá, eu... É... Eu cheguei numa sala quadrada, mas que eu posso continuar seguindo reto e ter uma porta verde indo pra direita. Ah, não, não. Você vai seguir reto e virar pra esquerda. Ok. Ah, tá, achei. A esquerda fica de frente com a porta verde, né? Não. Não? Ah, então eu sigo reto. Ignora a primeira esquerda. Não, não. Pra você virar a esquerda. Foi mal, foi o meu. Tá. Aí, eu vou virar pra direita e seguir reto. Ah, não, não. Pessoal, esquece, esquece. Esquece tudo o que eu disse. Volta tudo, volta tudo. Voltei. Tô olhando pra minha direita, tem um portão verde. Esquerda tem uma passagem. Em frente tem outra passagem. Não, não. Você vai ter que voltar pra aquela alavanca azul. Se eu voltar e puxar ela, eu vou trancar a porta. Eu não vou conseguir vir aqui. Mas tem outro caminho. É que o caminho que a gente vai ir, tá trancado. Aí vai ter que puxar todas as alavancas. Tem certeza que ele tá trancado. Ok. Tô voltando. Calma aí. Aliás, eu até ignorei um momento, mas teve uma hora que eu tava andando e eu vi um quadro de um cachorro com um candelabro na cabeça. Só isso mesmo. Nossa, que interessante essa informação, Cami. De nada. Puxei a alavanca, Cami. A alavanca azul? Sim. Ok, então de vez pra direita, você vai pra esquerda. Tô indo, Cami. Você vai descer a escada, subir, ir pra direita e subir lá em cima. Tá, eu desci e agora só tem um caminho pra direita, Cami. Segue ele, segue ele. Tem um caminho pra esquerda e você vai pra direita. Achei, aliás, achei outro quadro de cachorro. É um pitbull. Achei o portão azul aberto. Nesse... Desculpa, eu apertei sem querer. Repete. Não, você vai entrar em uma sala com uma alavanca verde. Yes. Aperta ela. Ai, ai, não sei como a gente não morreu ainda. Apertei, câmbio. Aí você retorna todo o caminho. Ok, tô voltando, tô voltando. Ah, tá. Tinha me perdido por um segundo. Nossa, que desespero. Voltando para a alavanca azul. Tô na alavanca azul. Puxo. Puxado. Quando é o quê? Sem ser o da alavanca verde, no caso. Repete a frase desde o início, porque cortou. Tá, então, depois de você puxar a alavanca azul, você vai subir as escadas e vai virar para a direita e vai seguir reto até aquela sala que eu mandei você voltar tudo. Sem ser da alavanca verde. Ok. Não sei como, mas eu consegui chegar sem errar o caminho. Beleza, beleza. Agora, lembra que eu falei que tinha um caminho para a esquerda e um caminho para a direita? E da direita era do portão verde? Sim, câmbio. Vai para aquela porta do portão verde lá. Estou indo, câmbio. Estou indo embora. Cheguei numa sala vazia quadrada. Aperta... Aperta não. Puxa a alavanca. Gostaria que tivesse alguma. Tem uma aí. Então, me mostre, porque eu não estou vendo. Puxa aí, deixa eu puxar aqui de novo. Gostaria muito. Achei, eu sou cego. Perde, né? Achei, eu sou cego. Ah, ok. É rosa, parece um dildo. Beleza, agora é para esse combate. Vou ter que retornar tudo de novo. Até a sala da alavanca azul. Caralho, era isso que você sofria quando eu falava as informações? Turututu. Eu queria que desse para correr. Nada para agachar, é verdade, né? E aí, como está o dia? O P.S.M.A.R. está muito bom, sabe? Estou na alavanca azul, câmbio. Tirando uma foto do buraco negro aqui da nossa galáxia? Eu vi, câmbio. Estou na alavanca azul. Tá, ok. Puxa ela e vai para a esquerda. E sobe até essa linha da alavanca verde. Até essa linha da alavanca verde. Ai, ai. Como é bom jogar um jogo de raciocínio lógico, né? Se eu falar que eu não lembro mais qual é a sala da alavanca verde. Calma aí, os cachorros vão me ajudar a me guiar. Para aqui, né? Não. Que medo. É... Ai, pesco mágica. Calma aí. É só para eu saber. Se eu errar o caminho, eu morro? Não sei. Você errou o caminho? Não, mas eu quase errei e eu vi que eu ia ficar de frente com o corredor muito escuro. Ah. Puxei a alavanca verde, aliás. Beleza. Agora sobe e vira para a direita que você vai achar uma escada, uma escada com o portão vermelho. Aliás, meu dia foi bem bom. Meu dia foi bem bom. O problema é seu. Tá, você falou para eu subir e virar a direita em relação à alavanca verde? Bom, em relação à alavanca verde, se você tiver virado para ela, você vai à esquerda e segue reto. Ok, câmbio. Ah, agora que eu vi, eu não tinha visto que na sala da alavanca verde tinha um portão verde. Sim, é nesse portão que você tem que seguir. Ah, tá. Agora eu achei o portão vermelho. Eu entro? Sim, você entra. É esse o caminho. Checkpoint alcançado. Yes. Caralho, velho. Tá, porra. Eu saí para fora. Eu consegui uma conquista. Dungeons and... Eita, porra. Meu Deus, estou congelando. Pode? Eu estou congelando, tá? Eu estou num local cheio de neve e estátuas e eu acho que eu não posso ficar aqui muito tempo. Câmbio. Estátua? Estátuas. É... Ah, é um jogo de xadrez, câmbio. Xadrez? Sabe jogar xadrez? Ah, sabe sim, esqueci. Não. Tá. Eu tenho que fazer o quê? Ganhar? Cortou tudo porque eu fui falar. Desculpa, o que você disse? Como está a situação aí do xadrez? Ninguém perdeu ninguém. Ah, ok. Então, tá tudo posicionado normal? Sim. Ok. Vou mostrar as funinhas. Caramba, não tem nada de xadrez aqui, mano. Fudeu, então. Câmbio. Eu estou tentando achar aqui. Câmbio. Acabei de ver que tem um gerador de energia aqui no canto, câmbio. Ok, ok. Gerador de energia. Não tem essa... Eu estou congelando, câmbio. Oi, repete, câmbio. Eu estou congelando, câmbio. Minha tela está ficando branca. Não! Mas eu posso interagir com o gerador, câmbio. Interagio, interagio. Aí, fudeu. Fudeu, calma. Nossa, é algo difícil. Sempre é essa, porra. Liguei o gerador, câmbio. Não sei o que isso fez. Posso girar uma alavanca. Gira. Girei. Ah, puxou a neve para uma direção que eu não sei o que significa. Mas eu não consigo fazer nada. Eu menos ainda. Não, achei, achei. Tá. Meu Deus, bugou tudo o jogo. Calma, sem pressa. Eu só estou morrendo. O jogo bugou, mas comad. Relaxa. Isso, mas comad, cai do mundo. Mas comad, cai do mapa. Eu não sei o que você quer dizer com isso, câmbio. Eu caí do mapa. Como? Mas comad. Oi. É Discord, na moral. Tá. Vou ligar o gerador. Tá. Caralho. Liguei, câmbio. Ok, câmbio. Agora eu posso jogar xadrez. Então já o xadrez. É a questão que eu não sei, eu não posso ganhar, aparentemente. Tem uma mensagem aqui escrita, assim, bet way the eyes. Eu não sei o que se... Bet, to, em... Hã? Como? Bet way the eyes. Acertar quando olhos? Tenho certeza. Tá escrito assim. É, então. Tá escrito, ué. Bet, b-e-e-t... Não, b-e-t, u-e-i. W-e-e-n. W-e-e-n. Ah, tá. Eu achei que era w-h-e-n. Tá, u-in. Eu não sei o que é u-in. Quer buscar um tradutor enquanto eu morro aqui e congelar? Tá. Vamos ver aqui. Entre os olhos. Ah, acerte entre os olhos? Acerta aqui, ó. Entre... Não, entre os olhos. Acerta escrito isso. Ah, pera, pera, pera. A palavra inteira era between. Nossa, Juninho. Eu não tô crendo que você conseguiu ler between como bet way the eyes. É, então. Tem nada. Um nariz. Nariz? É, é que... Calma. É que tem duas estátuas, uma em cada canto da... Dos jogos. Nas laterais. Tipo, tem o branco no norte, um cara na esquerda, o preto no sul e um cara na direita. Ah, tá, tá. Pesco Mad, Pesco Mad. Oi. Tá, eu liguei lá. Tem um vídeo de chat dele mostrando. Ok. Tá, Pesco Mad, então você vai ter que seguir o que eu vou fazer, beleza? Ok. Se você quiser falar em coordenadas, pode falar que eu conheço. Meu Deus, eu não tô enxergando nada. Bom. Pera, tá, ok. Pera aí, vou recomeçar, hein. Ok. Foda, enxergar assim. Pera aí, quem sabe deixar o botão de... Ok. Seria tão bom antes de poder falar o mesmo tempo. E2 pra casa E4. Ok, calma aí. O peão E2 pra casa E4. Beleza. Aí depois... Das brancas, no caso. Agora das pretas, o E2 pra casa E4. Não, o E8... Caramba, o E7 pra casa E5. Ai, puta, pera. É verdade. Inverte quando troca a cor e agora o 7... Ai, calma. Puta, calma. Eu não sei fazer o xadrez inverso. Tá. O E, qual? E7? E7 pro E5. Eles vão ficar de frente, né? A gente fica com o outro. Pronto. Pronto, agora você vai pegar o bispo das brancas, o F1, e vai botar até o C4. Deixa eu ter o C4 aqui. 1, 2, 3... C... Botei! Tá, pera aí, agora eu tenho que ir. Acabou a fita. É um filme, tem que rebotar a fita. Tá, agora você pega o peão das pretas, o B7 e bota no B6. Vou filmar a casa com ele. O B7. Pronto. Pera aqui, acabou a fita. Caralho, que foda. Minha visão tá muito da... Eu morri congelado. Foi. Tô ligando o gerador. Pode? Foi. Tô ligando o gerador. Acho que eu entendi o gerador, eu liguei a energia aí pra você ver o filme. E2 pro E4. Já tô movendo as coisas. Aí depois de mover o E7 pro E... E7 pro E5, eu movo o B2 pro B3? Até o C4. Espera, repete a saúde numa frase. C4. Eu já movi o branco e movi o preto na primeira rodada, pode pular. Então, aí você vai pegar o bispo branco do F1 e vai botar no C4. Ok. C... Pronto. Agora vai pegar o... Deixa eu ver aqui. Eu movo o peão, um só. Você vai pegar o peão B1, B7 e vai botar no B6. Espera, B1? B2, né? Você diz. Das brancas? Vai botar até... Juninho, eu... Volta. Eu tô no... No... No peão. Eu vou pegar o peão B7 e mover pra onde? Nossa, você vai pegar o peão. Pera aí. Vou recorrer o efeito. Você vai pegar o pilhão B7 e vai botar no B6. Pronto. Beleza. Agora você vai pegar a rainha no D1, D1. Vai botar no F3. Movi. Depois você vai pegar o cavalo no B8 e vai botar no C6. Pera aí que agora acabou a fita. Aqui vê se tá agradável. Botou o cavalo. Aí você vai pegar a rainha no F3 e vai comer o peão em cima. Eu como pra frente? Sim. Só pra ter certeza. A rainha tá na diagonal de um peão branco, né? Não. O peão preto vai ter que comer. Sim, sim, sim. Mas a rainha, a rainha branca, na diagonal dela tem um peão branco, certo? Sim. Aê! Pronto, eu acho que acabou. Acabou, nossa, vou fugir. Aquecimento mais rápido da história. Aquecimento mais rápido da história.